Quile! Quile! Mira! Quile! Quile! Mira! Quile! Quile! Mira! Quile! Quile! Mira! Quile! Mira! Quile! Mira! Um, dois, treeeeeeeem! História que termina! Oi? Tudo bem? Eu tô aqui pra falar sobre poesia, amor, sabe? E tem quem ainda diga que eu sou bipolar? Eu? Bipolar? Lógico que não! Sigo aglomerado dentro de mim mesmo! Acordei minha alma cedo e não é você que passa aperto tenso no centro do metrô do meu peito! Mas eu olho além! Olha quanta empatia nas faces! Cada pessoa um conto, uma vida, uma história que ninguém escreveu ou sequer narrou! São como plantas no canto, no campo, filosofando no campo, no campo! Pra quê? E pra quem? Para serem colhidas, arrancadas e trituradas por uma máquina chamada sistema? A cada salário mínimo aumentado, o povo se vira roer nas unhas dos dedos! É imposto crescendo, é o feijão mais caro, é o gás e o açúcar ficando com gosto! Amargo, argudo! Amargo, eu espremo e transformo em poesia! A lágrima da alegria que transbordou, bordou, cores bordou! Amo flores e seu tom Jobim! Eu escuto o Djavan e eles, Regina, o bêbado e equilibrista! Me equilibro nesse poço fundo de dualidade! Há de se dizer que o que me deixa irritado é a fúria de ver os seres humanos corrompidos! Esse sistema quebrado e falido! Educação, saúde, a que me irritam! É a mulher que tem que esperar três meses a consulta do ginecologista! É o trabalhador mais velho esmolando sua aposentadoria! É o educador tendo que trampar em três escolas pra garantir o pão de cada dia! E a noite eu olho pela janela, agradeço pelo meu dia! O que eu comi, o que eu vesti, o que eu escrevi, talvez... Eu odeio em vocês! Ninguém quer saber como foi a merda dos meus dias! Olha pra mim, ninguém me escuta a não ser pela poesia! E quando eu acabar de uma, duas, três pessoas talvez entenderiam! Eu, eu mesmo, mas nem Irene entenderia! Odeio esse aglomerado de gente me olhando! Odeio os sucos de Guaraná! E odeio em particular os pastéis de feira fake! Aquele que você come, vento, vento, vento! E acha o recheio lá na merda da bunda do pastel! Como não me irritar, tá, tá! Tá doendo! Vem cá, eu te ajudo! Eu te odeio! Eu te amo! Fica aí com as suas poesias! Mas elas são suas também! É, mas por mim nem as escreveria! É, mas nessa bipolaridade de mim mesmo, por mais que todos vocês me escutem, eu continuo com a sensação que, será que é só eu que estou me entendendo? Gratidão! O álcool do meu rolo e saiba de longe! As crianças brincando na praça! As crianças brincando, brincando estralando, brincando, fazendo fumaça! Notas, juradas e jurados! A gente se entende! Nós temos um 9.7! 9.8! 9.9! 9.9! E 10! Valeu mais! Tu, homem de ofendido e nada meu corpo brilhou tanto dia! Não me ofendido! É EMF Brian Camp기를 voando Gal! Não saiba mais tempo... E muda a melhor pra chegar em história! Nunca é s proph choice! TẬ óculos tô etn s43! Obrigado.